Alô, eu sou o Rodrigo Mota, Anatomia UF, da disciplina Anatomia 3, do canal Human Anatomy. A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia da perna hoje, miologia. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos de origem, inserção, ação, e também sobre a inervação desses compartimentos musculares, tá? Então vamos falar um pouquinho. Hoje, principalmente, vamos falar do compartimento anterior e lateral da perna. Lembrando que a perna aqui é o segmento entre o joelho e o tornozelo, esse segmento que a gente vai falar aqui é um segmento intermediário entre a coxa e o pé, né? E ele é dividido em quatro compartimentos. Um compartimento aqui, lembrando que aqui está a tíbia, né? Aqui que é subcutânea, então ela define um espaço. Um compartimento que fica aqui é o chamado compartimento anterior, ele é ligeiramente medial, então ele, na verdade, é um compartimento anterolateral. Ele tem um compartimento chamado compartimento lateral da perna, é separado aqui por um septo, tá vendo aqui? Um septo membranoso, bem definido. Então esse que a gente estava fazendo aqui, olha, é o compartimento muscular anterior da perna e esse compartimento que eu estou fazendo aqui, olha, entre meu dedo e minha pinça é o compartimento anterior da perna, tá? Lateral da perna, desculpa, lateral está aqui, tá? Então aqui, esses dois compartimentos lateral. Então aqui acima, aqui, olha, anterior, o lateral da perna está aqui na minha pinça e o que vai estar aqui atrás é o chamado compartimento posterior, que a gente vai ver no próximo vídeo e é dividido em superficial e profundo, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então são os quatro compartimentos, anterior, lateral, superficial, posterior, superficial e profundo, que a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje nós vamos ter o compartimento anterior e o compartimento lateral, os dois compartimentos que a gente está vendo aqui na frente da perna. Vamos lá. Bom, basicamente aqui então, o compartimento anterior da perna é o compartimento que vai estar lateral à tíbia, tá? Que é um marco anatômico importante para a gente localizar esse compartimento. Ele é composto por quatro unidades musculares, tá? A primeira unidade muscular aqui é o músculo tibial anterior, que é esse músculo maior aqui, olha, e mais medial deles, tá? Ele tem origem aqui na parte anterior, na face medial da tíbia, na face, desculpa, lateral da tíbia e da membrana enterócea. E ele tem aqui, ó, o seu tendão começa a partir do terço médio para distal, tá? E ele desce aqui e vai se inserir na face medial, no cuneiforme medial e na face medial da base do primeiro metatarso, tá? Com isso, esse músculo tibial anterior, ele tem uma ação aqui, olha, dorsiflexora, tá? Dorsiflexora e inversora do pé, tá? É a ação desse músculo, chama de músculo tibial anterior. Bom, em seguida aqui, olha, na perna, eu tenho esses dois músculos aqui. Presta bem atenção aqui na origem deles, eu tenho dois músculos que vão alternar a posição aqui, tá? Quando chega na perna, eu tenho, primeiro aqui, olha, a origem do músculo, extensor longo dos dedos e extensor longo do hálux. Mas aqui no terço distal da perna, eles cruzam de posição, o extensor do hálux fica medial em relação ao extensor longo dos dedos. O que é óbvio essa posição, porque o hálux é medial em relação aos dedos. Mas tem que ter cuidado porque aqui na perna, a posição deles é invertida em relação à inserção, tá? A origem, desculpa. Então, o músculo extensor longo dos dedos, ele tem origem a partir da membrana enterócea, tá? Enquanto que o extensor longo dos dedos, do hálux, perdão, tem origem da membrana enterócea e da face anterior da fíbula, que tá aqui, olha. E do séptomo intermuscular lateral, tá ok? Então, lembra bem dessa origem e dessa inserção. O tibial anterior, da tíbia, o extensor longo dos dedos, da membrana enterócea, e o extensor longo do hálux fica aqui com a origem da fíbula e do séptomo intermuscular lateral, que tá aqui, tá? Quando chega aqui, olha, no terço médio da tíbia, para distal, invertem-se as posições, o tibial anterior é mais medial, o extensor longo do hálux é mais no meio aqui dos dois, e o extensor longo dos dedos é o elemento mais lateral, tá? O extensor longo dos dedos e do hálux, eles têm a sua inserção, né, na falange distal dos dedos, tá? Então, eles fazem, o movimento primordial deles é a extensão da interfalangeana do hálux e a extensão da interfalangeana dos dedos. Mas é óbvio que o movimento deles, no todo o seu trajeto, inclui a extensão, a dorsiflexão do tornozelo e a extensão da metatarsalangeana e extensão das interfalangeanas proximais dos dedos, tá ok? Muito bem. Esse compartimento muscular aqui, se você olhar bem aqui, ele é enervado por esse raminho aqui, olha. A gente, vou virar um pouquinho mais aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o nervo esquiático aqui a esse nível, já se subdividiu, tá aqui o nervo esquiático aqui, olha. E nervo tibial, afasta um pouquinho pra poder ver melhor, e nervo aqui já tá dividido. O nervo tibial já seguiu o compartimento posterior da perna, que tá aqui atrás. Enquanto que o nervo fibular comum chega aqui ao colo da fibula, pode aproximar mais um pouquinho. E nesse nível aqui, olha, o nervo fibular comum se subdivide em um nervo que se chama nervo fibular superficial e o nervo fibular profundo aqui, olha. Esse nervo fibular profundo, ele perfura o septo, olha só, criando esse orifício aqui, olha, no septo intermuscular, tá vendo? Esse orifício é bem interessante aqui, olha. Esse orifício, ele perfura aqui, olha, tá aqui, olha, o nervo perfurando esse orifício e ele chega ao compartimento anterior, tá? Nesse ponto aqui, olha, ele encontra aqui também as artérias aqui, olha, a artéria desse compartimento, tá? Que é a artéria tibial anterior, que também é ramo da poplita e chega a esse compartimento aqui, perfurando ali o arco do sólido, tá ok? Então, esses dois elementos, eles chegam ao compartimento, o nervo fibular profundo já começa a enervar os elementos aqui, tibial anterior, o sensor dos dedos, o sensor do álux, e esse compartimento ele é enervado por esses elementos e é vascularizado pela artéria tibial anterior e é drenado pela veia tibial anterior que tá aqui, tá ok? Então tá aqui o nervo fibular profundo e enervando o compartimento todo, o compartimento anterior. Bom, o quarto elemento muscular que a gente não falou aqui nesse compartimento, na verdade a gente vai ver na aula de pé, tá gravando na aula de pé, representa a parte mais lateral do extensor comum dos dedos, do extensor longos dos dedos, perdão, que é o fibular terceiro, a gente vai ver no pé. A parte finalzinha aqui do músculo do extensor comum dos dedos se destaca como uma parte independente aqui e ele é chamado de fibular terceiro, por quê? Porque a parte finalzinha aqui, olha, o seu tendão, ele tem inserção na base do quinto metatarso, desculpa, na diáfis do quinto metatarso. E pela sua ação eversora, mais predominante do que dorsiflexora, ele tem uma ação mais parecida com os músculos fibulares. Então a gente dá o nome dele de fibular terceiro, tá? E daí esse nome, mesmo sendo o compartimento anterior. Então os quatro componentes são o tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e o tal do fibular terceiro, que é uma partezinha do, que quase conjunta com o extensor longo dos dedos, tá ok? Bom, falando em compartimento fibular, né, o compartimento lateral, chamado também de compartimento fibular, ele possui dois componentes, estão aqui os dois componentes, tá vendo, olha? O componente chamado de músculo fibular longo e o músculo fibular curto, tá? O músculo fibular longo, ele tem origem no terço superior, tá, da fíbula e dos sépticos intermusculares anterior e posterior. Esses dois sépticos separam o compartimento fibular do compartimento anterior, tá aqui, olha, tá? Aqui foi destacado esse séptico, olha a origem dele, tá vendo, olha? E também o séptico intermuscular posterior, que separa ele do compartimento posterior, tá ali aqui, olha, tá vendo? Separado os dois. O fibular curto, ele tem origem do terço médio da fíbula, tá? Então ele fica aqui, olha, sobreposto o longo do curto, tá vendo? Então aqui eu tô vendo o longo, eu tenho que rebater pra ver o curto aqui embaixo, então os dois aqui. Eles estão sobrepostos aqui, olha, quando eu chego aqui na região atrás do maléu lateral, eles continuam sobrepostos, o longo superficial em relação ao curto, tá? E quando eu chego aqui, eles vão cruzar, por quê? Porque o curto, ele vai ter que chegar aqui, olha, a sua inserção, olha, na base do quinto metatarso, né? Então ele vai cruzar nesse espaço aqui, inframaleolar, ele vai cruzar pra superficial, vai se tornar mais anterior, enquanto que o longo vai se aprofundar e vai passar pelo sulco do cuboide aqui, se aprofundar no cuboide pra sua inserção na base do primeiro metatarso, na borda lateral da base do primeiro metatarso, tá ok? Então o fibular curto, ele tem a origem, o fibular longo, desculpa, tem a origem na diáfase da fíbula, terço proximal, e tem a sua inserção no primeiro metatarso, borda lateral, enquanto que o fibular curto tem a origem no terço médio da fíbula, e septo intermuscular, anterior e posterior, e tem a sua inserção na base do quinto metatarso. Os dois são inversores e também são flexores plantares aqui do tornozelo, tá ok? A inervação deles é promovida aqui, olha, pelo nervo fibular superficial, percebe aqui, já dando um raminho pro fibular longo aqui, tá vendo, olha? O fibular superficial é um ramo que inerva os músculos fibulares, e quando chega aqui, olha, que já inervou o fibular longo, o fibular curto, olha, no terço médio da perna, e cerca de 12 centímetros aqui do manelo lateral, tá aqui, olha, a pontinha do manelo lateral, esse nervo fibular superficial, ele perfura a faixa da perna e emerge no tecido solar sulcutâneo para se tornar um ramo cutâneo, tá? Que a gente chama de nervo cutâneo de dorsais, mediais e intermédio do pé, tá? Dorsal e cutâneo intermédio e medial do pé, porque vão dar inervação dessa região do pé aqui, enquanto que o nervo sural vai dar um raminho do nervo tibial, com o comunicante fibular, vai dar inervação do cutâneo dorsal lateral do pé, tá? Tá aqui esse raminho sural, tá aqui, olha, o raminho que a gente vai ver depois, na região posterior, tá aqui ele para dar inervação cutâneo lateral do pé, tá? Então, tá aqui os cutâneos dorsais do nervo fibular superficial, já agora todo sensitivo, e aqui o nervo sural para dar inervação lateral do pé, tá ok? Então, o compartilhamento lateral, ele tem o nervo fibular superficial como um ramo de inervação, enquanto que o compartilhamento anterior tem o ramo que a gente chama de nervo fibular profundo como sua inervação. Aqui também vou encontrar a artéria aqui, mas é uma artéria que a gente muitas vezes encontra na parte posterior, mas ela é bem fininha, eu não estou vendo aqui nessa peça, mas a artéria fibular é a artéria desse compartimento, ela pode estar contida nesse compartimento, a artéria fibular, é uma artéria que é ramo do tronco tibio fibular, e ela vai estar irrigando essa musculatura, basicamente um ramo muscular, que eventualmente pode dar alguma contribuição aqui no pé, mas normalmente ela se restringe a esse compartimento muscular, ok? Bom, com isso a gente termina esse compartimento, a gente termina a perna num outro vídeo, que a gente vai falar sobre o compartimento posterior da perna. Obrigado.